Nesse vídeo falarei sobre os principais processos térmicos aplicados em alimentos. Falarei sobre pasteurização, esterilização comercial, tindalização e branqueamento. Os processos térmicos aplicados em alimentos se caracterizam, obviamente, pela manutenção do alimento em temperaturas elevadas por um determinado tempo. O aquecimento pode ser feito com o uso de vapor, que é o calor úmido, com água, com o uso de calor seco ou com correntes elétricas, seguido de resfriamento do produto. Dependendo do processo usado, o objetivo pode ser a destruição das células microbianas ou a inativação de enzimas que possam deteriorar o produto durante o armazenamento. Quanto à aplicação dos processos térmicos para a conservação dos alimentos, temos os métodos convencionais e os métodos não convencionais. Como esses métodos fazem uso de calor, naturalmente é esperado que haja alterações sensoriais e degradação de nutrientes dos produtos. Então, o objetivo de aplicação desses métodos será sempre tentar garantir a estabilidade e a segurança alimentar desses produtos, porém com a menor alteração das características sensoriais e nutricionais. Dentro dos convencionais, falaremos da pasteurização, da esterilização, da tindalização e do branqueamento, aqui o branqueamento está destacado com um asterisco porque efetivamente não é um método de conservação, mas veremos isso com mais detalhes. Já dentre os não convencionais, aquecimento ômico e uso de microondas são os mais populares. Esses métodos fazem uso de tecnologia mais recente, porém os métodos convencionais, em razão do nível de conhecimento das técnicas, facilidade de aplicação prática e investimento em maquinário, ainda são os processos mais usados. A escolha do método vai depender de diversos fatores, como as características dos micro-organismos e do estado fisiológico desses micro-organismos, das características do produto, se é um produto termossensível, se é um produto pouco ácido, se tem muita água disponível, qual é a constituição básica desse produto, etc. E se o produto será submetido a outro processo de conservação, como por exemplo a refrigeração. Mas independentemente do método usado, o mecanismo de inativação, tanto microbiana quanto enzimática, ocorre principalmente pela desnaturação das proteínas e pela fusão dos lipídios presentes nessas estruturas. Em qualquer dos casos, é muito importante que o envase do produto seja feito de modo asséptico, para que não haja risco de recontaminação após tratamento térmico. A pasteurização tradicional é um processo brando, normalmente com temperaturas abaixo de 100 graus Celsius. Ela pode ser lenta ou rápida, dependendo do tempo e da temperatura de processo. Temperatura e tempo podem sofrer variação de acordo com as características do produto e dos micro-organismos, mas em geral os valores são aproximadamente esses aqui descritos no slide. A pasteurização tem por objetivo a destruição de micro-organismos patógenos, que não formam esporos. O esporo é a forma mais resistente do micro-organismo e o processo também destrói alguns deterioradores. Como faz uso de elevação de temperatura, o processo naturalmente vai inativar algumas enzimas, apesar de esse não ser o objetivo principal. Mesmo sendo um processo mais brando, ele pode destruir entre 99 e 99,9% das células vegetativas presentes. Então é um método que utiliza temperaturas mais baixas, mas traz uma efetividade de destruição de patógenos muito alta. Em termos industriais, a ênfase nunca vai ser a esterilização absoluta, mas sim a estabilidade microbiológica e enzimática do produto, e a esterilização comercial fornece exatamente isso. Por operar acima de 100 graus Celsius, normalmente ali entre 121 e 150 graus Celsius, é considerado um tratamento mais agressivo que a pasteurização, e ele é conseguido apenas em autoclaves, onde temos um aumento da pressão de vapor e, consequentemente, elevação da temperatura de ebulição acima de 100 graus Celsius. Porém, o uso dessa técnica precisa ser feita com tempos muito curtos, apenas alguns segundos inclusive, para evitar a degradação térmica do produto. Produtos líquidos podem ser esterilizados em trocadores de calor, como ocorre, por exemplo, com o leite. Mas, em geral, a autoclave é o equipamento utilizado para realizar esse procedimento. Ah, é um processo muito usado no tratamento de produtos que passam pelo processo de apertização, como vegetais em conserva, então a embalagem usada é fundamental para a aplicação do método de esterilização do produto dentro da embalagem. Dentre os produtos esterilizados fora da embalagem, eu trago novamente o leite UHT, o leite de caixinha. Em razão da sensibilidade dos materiais que constituem a embalagem, o leite é esterilizado fora e é embalado assepticamente após a esterilização. Nesse tratamento, 100% das células vegetativas de patógenos e micro-organismos deterioradores que possam crescer sob condições normais de armazenamento serão destruídas. E a pequena quantidade de células na forma de esporos termorresistentes, que porventura não sejam destruídos, permanece em estado de latência, ou seja, nem crescem nem se multiplicam. Por ser um método severo de tratamento térmico, é capaz de destruir esporos de micro-organismos do gênero Clostridium e Bacillus. Os esporos desses micro-organismos podem permanecer na fase de latência por vários anos e, portanto, quando encontram condições favoráveis, podem ser os grandes responsáveis por séries de contaminação. Tomando como referência o Clostridium botulino, que é o micro-organismo que causa o botulismo, ele não produz compostos de deterioração, então ele não altera nem o sabor e nem o odor do produto, o que seriam indicativos de contaminação. Além disso, é um micro-organismo que possui as neurotoxinas mais poderosas dentre o meio de micro-organismos. Para ter ideia, a dose letal para o ser humano é de apenas 10 a menos 8 gramas, ou seja, uma quantidade muito pequena. A tindalização é um processo muito pouco usado do ponto de vista industrial por conta da necessidade de tempos longos na aplicação do processo. É um tratamento que faz uso de temperaturas abaixo de 100 graus Celsius, em que o produto é submetido a sucessivas etapas de aquecimento, seguido de resfriamento e um período de incubação. E isso deve ocorrer por pelo menos 3 vezes. Aqui é a figura 1 da ideia de como isso ocorre, onde a gente tem aqui a variação de temperatura ao longo do tempo. O produto é aquecido e a temperatura de aquecimento é mantida por alguns minutos e depois disso o produto é resfriado. Esse processo de aquecimento destrói células vegetativas, mas como resposta ao aumento de temperatura, algumas células produzem esporos. Então, ao baixar a temperatura e incubar o material, alguns desses esporos voltam ao estado vegetativo e, no aquecimento seguinte, as células dos esporos, agora e que já são vegetativas, serão destruídas. E isso é feito sucessivas vezes para garantir a destruição do maior número possível de células ativas, principalmente os esporos. Pode ser aplicado uma mesma temperatura ou temperaturas diferentes, como o caso aqui representado na figura 1. Por fim, o branqueamento é uma técnica muito usada no processamento de produtos derivados de frutas e hortaliças, mas como uma etapa de pré-tratamento térmico. Então, por isso, esse asterisco aqui é uma técnica que faz uso de temperaturas abaixo de 100 graus Celsius, utilizando água ou vapor por um tempo curto. A relação tempo-temperatura vão depender do produto a ser branqueado. Apesar do branqueamento reduzir a carga microbiana, esse não é o objetivo primordial do método. Mas então, de que maneira o branqueamento contribui com a conservação do alimento? Primeiro que ele promove a inativação de enzimas capazes de produzir alterações de sabor e escurecimento no produto. A enzima mais conhecida é a polifenoloxidase e é muito fácil visualizar a atuação dessa enzima quando descascamos uma maçã ou uma banana ou despoupamos o açaí, por exemplo. Depois de um tempo curto, perceberemos o escurecimento das polpas. Há, inclusive, a prevenção do escurecimento do produto foi o que originou o nome branqueamento. Um produto, ao ser branqueado, vai ser um produto que permanecerá mais claro devido à inativação de enzimas. Outro fator que contribui com a preservação do produto é que o branqueamento favorece a remoção do ar presente nos espaços intercelulares. Numa linha de processo, essa etapa normalmente vem seguida da etapa de exaustão, que é onde se cria o vácuo dentro do produto antes do fechamento da embalagem. Então, o branqueamento auxilia nesse processo de remoção de oxigênio, melhorando as condições de armazenamento. Professor, mas mesmo se o produto for congelado, precisa de branqueamento antes disso? A resposta é sim, porque normalmente as temperaturas de congelamento, apesar de reduzirem a atividade, elas não inibem totalmente a atividade enzimática. Além da redução da carga microbiana inicial e da inativação de enzimas, o branqueamento também contribui com a alteração da textura do produto, deixando o tecido dos vegetais mais macios, facilitando com isso o envase. E isso é feito de modo desejável, intencionalmente. Professor, mas se a pasteurização e a esterilização também inativam enzimas, ainda assim há necessidade de fazer o branqueamento? E a resposta também é sim. Acontece que o branqueamento é uma etapa intermediária, enquanto pasteurização e esterilização são etapas finais do processo, são feitas antes do envase. Então, o branqueamento inativa as enzimas ainda durante o processamento, enquanto a pasteurização ou esterilização fariam esse papel apenas no final. E aqui finalizamos o vídeo.